MC Lebra, MC Rodolfinho, patrocinando um milhão de quebrada DJ Bruninho FZR, diretamente do estúdio pro seu coração e pra sua casa Quantas garrafas de uísque, quantas mina que insiste Quantos bagulho eu não conto, meu estilo não permite Põe essa na tua playlist, é o funk mais bica que existe Tô felizão e o progresso de ninguém me deixa triste Quantas garrafas de uísque, quantas mina que insiste Quantos bagulho eu não conto, meu estilo não permite Põe essa na tua playlist, é o funk mais bica que existe Tô felizão e o progresso de ninguém me deixa triste Há tempos atrás não, há tempos atuais sim Dona da minha razão, sempre ganha quando joga pra mim Cruza os carros na rua, fecha que hoje tem boa meu chegado É função do meu bloco, se liga, é bagunça, não é bagunçado Libra e Rodolfinho patrocinando um milhão de quebrada Com certeza, servindo de inspiração pra quem chega Eu tô frio na rua, meu coração tá em casa Você vale o que tem, mas só pra quem não vale nada Eu tô frio na rua, meu coração tá em casa Você vale o que tem, mas só pra quem não vale nada Quantas garrafas de uísque, quantas mina que insiste Quantos bagulho eu não conto, meu estilo não permite Põe essa na sua playlist, é o funk mais bica que existe Tô felizão e o progresso de ninguém me deixa triste Quantas garrafas de uísque, quantas mina que insiste Quantos bagulho eu não conto, meu estilo não permite Põe essa na sua playlist, é o funk mais bica que existe Tô felizão e o progresso de ninguém me deixa triste Há tempos atrás não, há tempos atua aí sim Dona da minha atenção, sempre ganha quando joga pra mim Cruza os carros na rua, fecha que hoje tem boa meu chegado É função do meu bloco, se liga é bagunça, não é bagunçado Libra e Rodolfinho patrocinando um milhão de quebrada Com certeza, servindo de inspiração pra quem chega Eu tô frio na rua, o meu coração tá em casa Você vale o que tem, mas só pra quem não vale nada Eu tô frio na rua, meu coração tá em casa Você vale o que tem, mas só pra quem não vale nada MC Lembra, MC Rodolfinho patrocinando um milhão de quebrada DJ Bruninho FZR, diretamente do estúdio pro seu coração e pra sua casa Vem cá, eu tô frio na rua, meu coração tá em casa